Telecuração Sintorrizate Telecuração O rei Germano Rubens Televidentran Feliz noite e bom venida em nosso programa Boa Noche Corsão Um danke especial na voz da altura Para ter um viajamento junto conosco Para iniciar uma hora mais De informação, de entretenimento E para nós papias, de coisa interessante Durante dez semanas aqui Nós desenvolvemos algum programa Que é meta De seguir Trece informações Tocantes de não somente A pandemia como tal Por ponto de vista médico Por ponto de vista de salubridade Pero tudo que a pandemia Atrece como consequência Directa e indirecta Casualmente Um dia Acostam com essa ponta Na dois invitados Que tem de ver Que o aspecto de salubridade Um dia Que tem de ver Diretamente Que o manejo Está Dr. Kelly Que o inspector de salubridade E o Dr. César Ponce Que como epidemiólogo Que está trabalhando Que o aspecto científico E que está conhecido também De toda regulação internacional Nós vamos Para entender Que o cambio Que o diferente país Está adotando Para o que está tratando Quarentena Isolación Etc Etc Tem de factores De aspectos científicos Que tem incidência Directa Riva e medida Que está certo Mas Por exemplo Tem gente que está visto Que Omicron Está requerir Um trato diferente Que o variante Anterior Tem opinião Obviamente Nós não está Tenda Oportunidade De conversar Directamente Que o miembro De um time De calamidade Que está Que ao fim A o fim Está tomando O está modificar E manejo Que está Há localmente Riva terreno De controle De pandemia Sin embargo A banda De outro Banda De calla Tence Tornando De nossa Comunidade Que está Exclamando Medida Não Por 13 Alivio Riva Diferente Aspecto Entre outros Por exemplo De aspecto Econômico Está difícil Está difícil E dificultad A queda Demostrar Más allá Con crítica Está algo Que por 13 Muestra De realidade De lo que No está Pasando Por exemplo Me está Usando Como um Ejemplo Algo Que sale Riva Red Na Social Caminar Apone Un post Di Prime Ministro Tempo Que está De uma Posição Camina Da Vista Dicou Nantalaga Dos aviões Baja Todo dia E Bostando Tocera Nos Pade Pero E aviões Necesita Seguir Baja Coente Que Também Hace Lo que Não Que Tempo Passa Situação Cambia Situação Volta Completamente E O Primeiro Ministro Mestre Realizar Que Es Situação Está Justamente Ganando Mas Nantal Vista Bala Está De Sus Co Também Ele Como Um Reflejo De Realidade Que Noss Tincos Sinta E Valvar Coturas Sector Envolvidas Mas Mira Uma Declaração De Algum Sector De Nos Contabisa De Nos Sector Industrial Comercial Exponente Pero Também Males Comunicação Diretamente De VVC Cota E Associação De Indústria E Comercio De Corxau E Também Se Noss Tincos Diretor Junto Con Nos Também Estava Ex Primeiro Ministro E Que Tincos Oportunidade De Sinta Um Rato Estou Caliente E De Primeiro Ministro Camila Quizás É Mes Para Experimentar Algum Situação Casualmente De Momento Que Ela Drenta De Um Gabinete Que Por Ser Llamar Gabinete De Crises Para Um Nombra Con Nos Pod Né Senhor Rocha Um Feliz Anoche Bom Vini Danke Pate Ainda Quero Tick Mejoco 2021 E A Nossa Sali Gana Mas Mache Danke Dange Pertunidade Un Boa Noche Nabo E Boa Noche Também A Nossa Televidente Gana Um Placer Senhor Rocha Primeiramente Promego Nossa Renta Tema Que Nossa Acaba De Mencionada Nossa Comentario De Introducción Láganos Papintiki De Um Balanza Como Representante De Sector Comercial Industrial De Nos País Kiko 2021 Alaga Trás Como Resultado Si Bua Pergunta Para Comisar Con 2021 Tum Ano Que Agordo Pobisa Mancha Dordi Pandemia 2021 Gente Tere Linha Corá Cota Corre Dengeta Pandemia Crisis Medida Nang Lockdown E Tipo De Cosa E Para Lo Que Trata Comercio De Mesmo Afecta Dordi Tere Medida Nang Tere Tomar Tere Momento Nang Kono Sabe Tere Que Ete Un Anha Den Qual Nos Como VBC A Admire Como Anha De Un Reto Grandísimo Nos Sufre Hopi Hopi De Nos Miembro Nang Ron Koshow Pero També Specificamente De Centro Comercial Boca Punda Otra Banda A Sufre Bastante Compreendible Es Goberno Mestero Tomar Medida Nang Bo Tende A Ver Con Situación Que Anteriormente Nos Ni No Tava Tinha Experiencia Con É Pois Goberno Tengo Balanzar E Salubridad Salubridad Público Pero Al Mesmo Tiempo Tengo Tende Cuenta Que É Outro Factor Nang Tengo Rola O De Gobernar Unidanta É Economía Sobre Que Tampoco Para Turend Para Trabal Sobre Situación Que Nó Sabe Como Situación Entidad Comercial Industrial Tengo Que Tengo 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 En cuenta Que É Medida Si Tengo Por E Área Turística Área De Restaurante Tengo Momento Que Estaba De Lockdown Gobierno Tengo Medida De Tengo De Queda En Teor Tengo 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 Nego Tengo 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 Entra Tengo Praticamente Cero Siendo Que Bo Gasto De Tengo 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 A Dios Gobierno Introduzi Alguna Medida De Sosten A Sina Llama No Regling TVL Regling E Tengo Dos Más Tengo Que Ajuda Sostenere Sector Privat De Tal Maneira Que Pura Mantene Tengo Recupo Nando Tengo Sina Medica Relotaba Un Desastre Paso Dime Es Hopi Nego E Pandemia Comisana Mart Año 2021 2020 2020 2020 Dezembro 2019 Promete Cosme Comisana China Si Correcto Pero Ela Bim Se Conos Que Nama 2020 Pues 2021 Acaba Nos Tengo Más Que Un An Con Hopi De Negócio Pasador Y Reserva Há Tengo Há Há Un Sucrón Difícil Há 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 que primeiro com a pandemia acaba a situação que está difícil. Nós temos vários anos que a economia não estava crescendo. A economia é crente. Nos últimos dias de cinco anos a economia não estava crescendo. Por parte também de uma força de compra que vai atrás. Sei que a grande maioria do povo. Pois consequentemente nós temos certo reto que não acaba primeiro com a pandemia. Então, durante a pandemia a situação vira ainda mais difícil para o setor comercial. Pois 2021 é um ano difícil, sumamente difícil. E nós temos aqui com a pandemia da pandemia de 2022. Pois a coisa depende da pandemia, não? Cada vez você tem a mira de uma variante nova. Consequentemente, o governo tem que ajustar algumas medidas na turma. E também nós, como isla chiquita, o governo tem que ter cuidado também com o desenvolvimento internacional. O que é recomendado do World Health Organization, o Center for Disease Control, porque eu tenho um holandês e o RIVM. Eu estou continuamente eu tenho que balançar. O que é que nós temos com a melhor vontade de expressar o conceito que eu tenho um motivo de desesperação, de não ser, que eu estou colocando coisas que eu não estou comprando. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que eu tenho muito respeito para a sua opinião. durante a minha vida, ela chega de vinda em nosso programa, que eu tenho que avisar que essa pensa que o Corsau está requerida em um momento em um tipo de dictadura. Eu quero que talvez eu possa compreender que essa pessoa quer, mas é uma declaração muito delicada em um sentido que se nós está em um momento há muita dúvida, isso não está claro. E eu quero que os pensamentos de nós de uma ditadura é um regime dictatorial. Mas agora como isso acontece, eu não tenho a situação de Venezuela que nós não catálogamos como uma ditadura, mas tem um tinta, um quase não com a passagem que está limitativo e todas coisas que, por exemplo, eu não pôr assim, porque eu não pôr mas o trabalho é mais leve, nós temos uma temporada de lockdown que o Corsau está arranhando um estresse, um estado de desesperação, mas nós passamos um par de dias na casa sem pôr assim, o que eu quero assim. Então, é feito com dois, três, pipí que não está comportando na mesma maneira, mas está, está trece, o tipo de sentimento na lei, ou, eu quero que, pouco a pouco, sempre, para a minha própria, de união, de governo, com o povo, para poder se solucionar. Uma coisa que nós temos como preocupação, é o fato de acelerar na casa, é o fato de não poder esse negócio, tem companhia na chique, tem truque de pão, tem gente, tem machado e companhia com a cera, tem companhia que tem um ranta senão que te aguanta, guarda na onda não pode chegar, e, em medida não, tá pôneco, cada dia é a água, tá subindo, tem que, tem bastante, 10, nem co ainda a sobra, se encontras, nem co já a cera. Você sabe, uma proposição de temporada de isolación, de quarentena, etc, etc. Que você tem a proposta de BBC Precision? Se você tem a quadra, nós sacamos um comunicado de prensa, no qual nós temos que o BBC é uma boa para reduzir a quantidade de DNA para o que se trata de quarentena, para o que se trata de isolación, em vez de 10, ou seja, quatro, reduzir a cinco. E é motivo porque nós 36 de lá, está com, simplesmente, pode tomar nota agora que tem várias organizações, tanto no setor privado, mas também serviço não de governo, que não importa. A sobra, simplesmente, variando, o dia 1, que é Omicron, está assim, contagioso, se um tipo de empleado vira malo com o Omicron, tu renda, que está em contato, tem o país de isolación, ou tem a quarentena. Se não está malo, não tem o país de isolación. Consequentemente, agora, tem um negócio que não se importa, dias, centenas atrás, cinco de isolación, ou de carantena, é, porque é só uma demanda difícil para você operar. Então, eu tenho que ser a porta não temporalmente. Agora, nós temos uma nota que um dia instituto que não tem bastante renombrado e que tem uma recomendação para o que trata é o assunto de pandemia e que tem CDC, Centers for Disease Control. Então, recentemente, se não terá 4 de anuário, nós temos uma recomendação nova, que eu tenho que ver a base de análise que não tem mais estudar, estudar, que não tem mais e tudo isso aqui não tem a base da ciência, de vários países, não tem uma nota que, por reduzir a temporada, responsávelmente, tem 5. Então, é algo que é uma coisa que é uma boa que diz para o que é para nós que é um aspecto comercial. Ao contrário, é uma recomendação de institutos para renombrar o terreno de salubridade. De acordo, agora nós ponemos todos os nossos vídeos, nós temos que manter o mínimo 10 dias, é uma nota de 14, 5 mil, 10 horas aqui, mas, se eu mirar aqui, quando eu sou de, eu tenho que o serviço, não, eu tenho que eu não posso ordenar. Se eu mirar o que está passando no hospital, eu não compreendo que tem mais ou menos dois 100 empleados quando eu posso ir atrás, consequentemente, você me vê o serviço eletivo do trabalho, o operacional eletivo. Então, eu te digo um exemplo, mas, na escola, você me vê um fenômeno que, se um docente está mal e ele contagiar o outro, ele vai ganhar uma situação assim. Então, como o VBC, é o rei, nossa propaganda para limitar o dano que você está fazendo na comunidade, somente em negócio, mas na comunidade, o governo, está bom para considerar reduzir a quantidade de DNA, a gente não tem 5. É, você está um, recomendação, algo que nós sugeremos no governo fortemente para considerar. E nossa razão, isso é também, para sobrar, nós tomar nota, com, tem outro país que eu tomei recomendação, ouve, nós, nós, que é irmãs na isla Aruba, Boneiro, Boneiro da Holanda, Mercames, FDA, pois, é o rei, nossa visa, considera-se fortemente para aqui também, já, é o rei, bota mítica, e, quantidade de DNA que eu tomei, assim, não somente na negócio, mas também, no serviço que eu tomei, do lado do governo, mas também. Já, nós, constatar, certa, informação internacional, que tem de haver o cambio aqui, nós atende, comentário, não é, incluso, de algum colega de prensa local, e nós, em verdade, analizamos um tique e consequência de um período largo aqui. Para sobra, tem de estar sem o uso, tem de apenas não estar nesta, não estar me alucinado, não estar bem, não estar com Covid, ou tem de ser nesta mês, não estar decidido com nada, do loilomba, ou não estar com o traje, o qual, está caindo, o peso, já seja, do dono de trabalho, ou do SVB. Consequentemente, a parte de estagnação de trabalho, o riesgo, que tem companhia, não comecei a ser, vou te reparar, que tem outro tipo de atividade, não, que eu não tenho tanto problema para joar com o dolo de lomba, ou com o encerramento, e, e, é, isso, com nós, aunque tivendo, que está quita, importância, no que é suceder, na fake, no que é suceder, passou, agora, aqui, passou, está fake, passou, vem vídeo, passou, pero, tem coisa, que, está, com muita gente, está, mais riesgoso, com o problema, com a situação de fake, com o tomou lugar, recentemente, e, com, tem, até, esse, se vai, com o vergoning, esse, se vai, supuestamente, com o controle na porta, mas, com o que vai vir, o riesgo de contagio, está, está, sumamente, alto, está, ele vai, ele toma lugar, então, eu não sei se realmente, nós, como o país, para sobra, trobe, tem, acusación, que se está, atrás de lomba, de quem, que se está, de autorización, de quem, quem, adunha permit, pero, segundo eu, nós, como o país, parece que, não, está, consciente, de riesgo, que nós, como o cidadão, temos, dão a nossa contribuição, também, então, se eu te cuida, eu te cuida, a mim mesmo, eu te cuida, minha família, eu te cuida, meus colegas, eu te cuida, meu país, minha comunidade, eu te cuida, meu entorno, mas, se eu te ato, de uma maneira responsável, de uma maneira, de me chegar, de entender, vai ao negócio, e me avisar, não, é problema, você não passa, para dentro, porque, ninguém está contaminado, então, você vai, comportar possível, então, o ente, que está, abiertamente, que, mende, doño, não sabe, é supervisor, não sabe, tem, tem lugar, e, coisa, vai, um, um, tem que, bruxa, para mim, uso uma palavra, então, lamentablemente, se a nossa comunidade, está, vaiendo, atrás, de, comentário, que, Omicron, está, mas, gripe, que, está, passando, e, comportar possível, que, tem tanto, ainda, está, seguindo, morrer, trobe, a, fallecer, diferente, persona, no último dia, não, lamentablemente, que, quizás, não, tem ainda, um, par de, horas, mais, para, seguir, na vida, um, par de, hora, menos, um, par de, tempo, um, par de, aia, par de, luna, pero, lamentablemente, Covid, a, 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 oportunidade, ou, nos, por, papia, de, cuido, nos, co, sin, a, cuida, ou, no, pero, e, chota, cu, covid, su, peligrosidade, tá, sighi, latente, ao, senhor, uh, hoje, vos, andate, in reunião, cu, goberno, turre comentário, como acaba de, as, de, peligrosidade, co, a, indate, paso, o, pende, tabai, riba, riba, omicron, pero, nio, ende, visse, cu, delta, abai, que, man, delta, tam, e, ta, gana, los, anto, bono, sa, que, ora, botajanha, un, of, botajanha, e, otro, bono, sa, que, ora, et, man, man, un, crip, e, bai, tem, bo, pulmón, man, era, delta, tahasi, e, mandavo, hospital, by, intensive care, com, 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 vos andate, reunión, dialogar, e, saque, co, gobierno? Si, lagain, poden, segi, desde, cu, pandemia, sa, tin, varios, reunión, varios, momentos, de, contato, co, gobierno, of, co, mandatario, ten, cuenta, co, VBC, ta, organización, madre, co, ta, bo, digeta, tin, 23, diferentes, sectores, diferentes, organización, caro, organización, ribosomés, tam, besa, tin, su, contato, rango, gobierno, los, de, VBC, como, organización, madre, que, di, nos, como, VBC, e, postur, ta, tin, contacto, anto, excepto, na, rimanamente, tampe, tin, contacto, lo, cual, si, no, está, sin, dije, da, un, contacto, na, manera, estructura, manera, estructural, den, cual, nos, visa, tur, simán, of, cara, dos, simán, menos, a, cuando, a, si, pa, sobratín, tim, de, calamidad, manela, baya, mede, un, crisis, tim, que, te, consejá, go, bienu, palo, quale, trato, intera, asunto, di, pandemii, ghi, anto, cada vez, que, nante, reuni, lotaba, da, bomba, vó, tim, un, representante, tam, di, sector, privado, den, je, anto, ese, si, nos, sin, falta, de, di, nos, a, bin, boga, pesejáme, no, a, war, y, a, basta, dia, cava, no, se, atende, lota, bonzi, e, crisis, tim, e, representante, nantam, di, sector, empresarial, pa, sobre, e, e, nos, no, tinko, bene, después, of, saca, nos, comentario, na mesa, ta, junto, crisis, tim, and, ori, pot, tuma, ese, mes, ora, tambe, den, e, tomo, decision, pa, sobra, com, po, mire, de, jona, coto, war, to, ma, entre, otro, coto, consejado, e, crisis, tim, nanta, afecta, tambe, sector, empresarial, bastante, fuertemente, e, ta, afecetar, tal, manera, no, ta, pa, nos, da, presente, tambe, estructuralmente, de, et, de, calamidad, per, se, notak, i, da, manera, babisa, pa, puntra, nos, tim, contacto, si, non, forma, estructural, ten, or, ananta, llamanos, os, to, core, bai, as, ananta, llaman, cieto, seto, seto, de, rastaurante, e, hospitale, de, un, setor, sumamente, importante, a pessoa, manera, pasavore, que, turismo, ta, caro, nos, economia, pon, gran parte, e, seto, tre, segunenco, seto, desixona, go, go, bianno, que, toma, et, toma, consideración, si, e, parte, de, hospitale, e, tambe, pois, de, grupo, de, hospitale, e, e, aceita algo, que, nos, ta, apreciar, e, nos, ta, aplaudir, ta, bom, pa, tene, cuenta, cu, a, corxou, da, bi, biba, de, un, mundo, su, so, no, de, jona, tuma, of, que, sintoma, ta, afecta, tambbe, e, situacion, de, tal, manera, que, outro, nang, ifo, por, aconseja, nang, habita, te, nang, pa, tene, que, nang, vai, corxou, 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 sube, riesgo, da, altisimo, corxou, quimica, dice, que, se, 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 bo, a, agora, que, o, so, dec, cdc, mes, a, categoriza, corxou, como, un, país, de, riesgo, altisimo, que, non, sa, du, de, upgrade, ponéde, categoria, más alto, por, lo, ta, riesgo, pa, so, e, contagionan, a, sube, bastante, agora, non, son, expertos, de, veterano, médico, seguro, que, non, pero, na, sube, pa, sobra, tabata, tin, quizás, un, periodo, con, toma, suficiente, desi, of, medida, pa, frena, e, subimento, dos, de, quadro, e, lagunos, visa, un, do, semán, pasada, també, non, se saca un comunicado de prensa, que, menos, aconseja al gobierno, entende, e, toque de queda, con tin, or, e, e, back, na, jes, so, jes, nor, no, no, la, queda, tres, or, goberno, toma, decisión, pa, la, adelante, ten, honor, lo, que, sa, gaya, un, extraño, si, nos, como, privado, mesta, bisa, ten, ponen, a, jes, honor, bosa, anda, ponen, torna, honor, ahora, minta, bisa, co, ese, lo, afrena, e, situación, pero, bopo, mira, si, co, VBC, te, dono, su, input, na, manera, construtivo, y, momento, rango, nos, mesta, bisa, tende, e, balanza, ahora, que, no, cae, na, parte, de, salubridad, manera, cosa, de, subir, cu, to, que, te, ponen, jes, honor, ya, no, a, si, le, a, a, te, 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 c, gume, si, van, pasar, dos, bota, mira, cu, nos, intención, como, VBC, dun, un, un, contribución, trece, e, balanza entre parte económico, e, parte salubridad, para, sobre, atrobe, si, nos, no, tome, medida, nan, aquí, aquí, nan, e, fo, ti, otro, país, nan, y, otra, instancia, nan, cut, tan, bet, mira, kik, ta, pasa, nan, anto, es, tosion, nota, fácil, para, sobra, si, bo, tome, medida, mucho, li, bo, te, of, mucho, fuerte, bota, afecta, a parte, econômico, pero, si, bo, no, tome, medida, suficiente, fuerte, o, suficiente, li, e, contaje, da, sigo, subi, de tal, maniera, e, ta, feita, toque, vai, afectele, toque, os, a, a, fó, nan, aliz, atende, no, vai, corzou, e, sente, miedu, con, statin, como, pbc, onda, doze, man, pasaba, vizetene, aqui, haleto, que te queda, delante, ya, e, nos, hasta, mencionar, tambe, horario, que, nos, te, quere, lo, ta, responsable, ainda, no, pero, cosa, apay, manera, navai, ya, ure, que, ta, manera, ta, mi, te, te, ta, dici, ta, wak, al, kiko, goberno, te, baya, sa, aqui, pa, medida, angulo, meseguro, ajustar, pa, wak, kompo, mitigato, e, subida, pa, se, segui, subi, dia, novo, ya, 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 bueno, afortunadamente, den, el último día, no se mira, con la comisar mané, baja un tiki, obviamente, mi, taba, guardando, la, subida, da, tabi, es, subida, da, menos, mi, sempre, mi, se, ya, es, na, co, te, te, no, so, po, no, po, yuda, no, si, guarda, nan, cura, pidiendo, dios, un, tur, por, cura, pero, mi, margen, de, preocupación, te, caso, nan, padía, contagio, nan, padía, e, e, na, mam, cuja, marzo, etes, miento, de, weekend, nota, 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 aunque, tingú, relater tambe, na, e, cantidade, tesco, oro, así, correga, en el momento, que, cantidade, tesco, oro, así, está, pode, mirar tambe, cu, cantidades, menos, si, 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 un situación, caminda, atrobe, amita, cinti, necesidad, nos, papi, sempre, de, unión, nos, papi, sempre, de, junto, mete, que, de, momento, nan, aquí, nos, da, de, un, e, tingende, que, non, que, compro, de, en, ficación, de, palabra, crisis, nos, que, aborda, e, cose, ki, manena, situación, normal, caminda, a, mi, tajana, tore, el, beneficio, mino, que, aporta, mino, que, hacinada, mi, que, simplemente, para, goberno, na, mito, turcos, saco, di, cominda, na, porta, di, casa, dia, liber, ora, cometa, tosa, mino, tabai, que, men, que, así, turcos, haña, turcos, y, mino, que, dun, un, sacrificio, an, dono, pensa, fiesta, 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 se, nos, avisa, cu, 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 medida, pad, dia, generantai, an, protesta, pero, pero, misi, cu, fiesta, pas, so, y, nan, si, nos, tuta, rabia, a, mino, de, nada, contra, tur, lo, contrario, mi, tingo, preocupación, grande, pa, nos, migo, nan, an, ta, biba, di, farandula, pasodan, farandula, tin, nos, por, partina, diferente, sector, ti, hende, cu, ta, traha, de, farandula, como, un, side job, of, como, un, hobby, pero, t, hende, cu, ta, biba, di, farandula, e, esta, pasando, momento, nan, sumamente, difícil, pero, lamentablemente, a, trobe, mita, pisa, por, si, nos, ta, comporta, por, atrobe, e, asunto, di, di, sempre, foi, dia, que, cosa, que, a, comisar, mita, bisa, nos, a, usan, terminologia, robes, nos, papi, di, distancia, social, a, min, ta, quere, co, distancia, social, salvo, temporada, co, situació, tab, da, realmente, crítico, pero, avendía, mita, quere, co, si, nos, ta, usa, et, termino, di, distancia, fisico, debidamente, nos, tapa boca, nos, comportación, nos, sanitácer, nos, boza, evita, de, bonchi, bonchi, barba, otro, ora, con, nost, vai, pa, un lugar, público, e, cos, por, vai, pero, nos, no, que, ce, co, disciplina, nos, que, ce, le, nos, lle, un, supermarket, e, si, no, ti, sanitaria, na, porta, nos, dada, wari, doce, ei, e, cosa, que, falta, e, senão, te, llamo, polícia, o, e, cos, ta, un, obligación, se, non, onde, costa, ai, nos, dada, 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 nos, con, garochi, co, xe, en, michi, gudé, nos, dada, dada, se, tín, hotel, dan, cú, tín, protocolan, sumamente, estricto, e, friendly, para, ture, visitante, dan, que, man, nos, tín, hende, que, tá, haciendo, etropou, tá, un, grupito, só, con, no, que, asiele, pero, se, nan, querem, si, nos, comporta, si, nos, cada, un, como, ciudadano, ta, mantene, e, regla, nan, nos, por, así, o, picos, o, aquí, ta, reglamenta, simplemente, cú, tiki, cambio, a, mita, bisa, na, pon, con, 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 centra, min, no, po, comprande, con, na, dun, fer, un, pe, cú, 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 can, cú, 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 antes festival center com os outros cinema, eu vou na auto, eu vou na stage, eu vou na auto, eu vou na auto, eu vou na concierto, eu vou na concierto, na auto, nós vamos fazer um trei-out, um concierto econômico, nós vamos para o local, nós temos algo de assim, isso é toda uma possibilidade, nós nos vamos distanciar do outro e vamos por lá, mas não é assim, é assim, a maneira que nós temos acostumbrado, e se nós estávamos atacando a bolsa e placa, agora nós temos que fazer uma maneira que nós temos que fazer duas viagens para que nós chegamos a um evento, mas nós temos que sacrificar para que os equipos chegamos a um ponto, é normal, está realmente novo, nós temos mais conta, que é a palavra normal, que é a palavra nova, é novo que nós temos que fazer roupa e sacrifício, roupa e câmbio, para nós manter a economia funcionar, mas é a saúde no primeiro lugar, tanto vale a nossa economia funcionar, tudo é malo, tudo é saúde, uma economia que está completamente placa, passou e tampouco, não tem intenção. Nós vamos cumprir com algum anúncio, com o permisso de nosso invitado já, o senhor Daniel Hotz, é o diretor da Associação de Indústria e Comércio, e diz que nós vamos continuar com mais do nosso programa. Boa noite, Corsal. AQUALECTRA Aproveita a mesura, põe o documento na cerca, para o bichita cerca a nós vai mais fácil. Cê, aQUALECTRA o sustento de cliente, agora está clara para ser vivo, na é momento como está como me abo. AQUALECTRA o sustento de cliente, agora está clara para ser vivo, e não está bem, pregbo, tem a bocaz. Se você não pode chegar perto do Lab de Met, Lab de Met está chegando perto do meu. Tempo não a cambia, e junto com nós, nos costumbram e tradicionam. Agencia funerária do Senhorial, está colocando na sua disposição de maneira mais segura e confortável para despedir o difunto de companhia de vocês que querem, amigos e conhecerem. Nos drive-thru, está permitindo um bichita oportuno para condoler a família, guardando distância social de acordo com a norma de Covid-19. Sem baixa foi boa auto, botaduna e última, e a família está apreciado bichita de condolência dentro da sua comodidade e seguridade. Agencia funerária do Senhorial, Professionalismo, Seguridade e Respet. Bom dia, 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 bom dia de 37 anos durante o serviço ribaterreno funerário, com um princípio de trabalho, com uma filosofia de trabalho com o profissionalismo e o respeito. O profissionalismo é um produto de tantíssimo anos de experiência e respeito para a nossa filosofia, respeito para o difunto da sua memória, respeito para a família, respeito para os visitantes e respeito para a regla. E, por tanto, nosa diseñar é promé e autêntico drive-thru na Corsau para o serviço funerário, que ainda vou despedir de vocês de uma maneira digna, de uma maneira respeitosa, mas também de uma maneira segura para a Covid-19. Agencia funerária senorial, profissionalismo e respeito. A nome também de Labdemet, durante a temporada que o Labdemet desenvolveu diferentes protocolos é um protocolo para acabar com a quantidade de serviços que a gente vai fazer, mantendo o compromisso com o serviço de cuidado que regularmente a gente vai fazer, mas também a quantidade de serviços que a gente vai precisar em conexão com a pandemia da Covid-19. Então, o Labdemet é criado o serviço que tem a porta de casa, mas se você não pode chegar a nós, nós vai chegar perto de você. O Labdemet, o laboratório de médicos, é um compromisso grande com a difusão e a promoção de mensagens em conexão com o cuidado de nossa saúde, com a prevenção com a boa decisão. Não, 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 é verdade. Em vez de Bombenet Supermarket, vamos com Bombenet. Para sobre, Bombenet é um de Pueblo. Para sobre, Bombenet é um caminho de potência. Compras em meio ambiente e com um serviço extraordinário. O caminho tem um serviço único de produtos frescos, tem uma empresa conveniente, tem um serviço amplo, mas nós temos algo que nós trazemos. E o outro dia é um serviço. E se necessita algo que nós temos exclusivo, uma maneira de tratamento dos clientes, uma maneira de dar um serviço, que você mantém sempre essa risa que você chega com ele, você vai doble. Agora, você vai ter um bom avião, você vai comprar em Bombenet e Bombenet. Bombenet Cabocas. Bombenet Cabocas. Sim, senhor. Na aquaeletra, nós temos tempo para ser vivo e com mais comunições. Lhamos no centro de cliente. Na telefone 0835 DGELUNA para ESPERNE e com o dia de noite, para o serviço ao nosso serviço, do nosso site. Se você tiver um site para você saber, também no oeste. Sobre o site para aquaeletra.com e aproveite a minhas horas, põe o documento na frente para vir lá sobre nós, vai mais fácil. Sim, a qual é o sustento de cliente ou está clara para ser vivo na e-momento, como está com a minha avó. Bom, nós vamos continuar com uma conversação interessante com o senhor Daniel Hodge. O senhor Hodge é o diretor da Associação de Indústria e Comércio que está agrupa e entidade no sector privado que está movendo a economia de corçal tanto no sector industrial como no sector comercial. Senhor Hodge, mais ou menos quanta companhia, quanta firma tem registrada na Associação de Indústria e Comércio? Bom, nós estamos representando em um momento de que 23 sectores. 23 sectores? Sim, cada um sector tem sua organização no mesmo. Não me dão um par de exemplo, mas tem a Chata. não é um sector de hospitais. Mas tem a CERA, Curaçao Restaurant Association. Mas tem a DMO, Downtown Management Organization. Então, isso é um tipo diferente. Já, já, já. Ok, mas você não está agrupa companhia não individual, mas você não está agrupa esse tipo. Sim, a gama e botelha é aqui, a BBC já está existindo no próprio ano. Nós existimos já em 44. Durante o tempo, nós estamos por um diferente modelo. Então, no ano passado, nós temos um membro individual também. Então, nós temos um membro individual também, mas nós estamos trabalhando, sim, para ir em direcção, também, que nós estamos representando todos os sectores da nossa economia. Ok. Então, essa é a visão, a direcção que nós estamos trabalhando. Então, nós estamos tomando um membro no novo individual, pero esse sector não arriba na mesa. Ok, ok, ok. Outra coisa, para o futuro, nós temos um panorama que vai depender de o que a pandemia vai mostrar, sua comportação. Porque a pandemia que a trove, de maneira nossa própria, no segmento anterior, está lento um dia com uma cifra, amanhã também outro país anuncia, de hecho, já não tem coisas que estão trabalhando de outro, um variante na França, é parte que nós temos, nós temos, nós temos dois, vamos nos chamar dois científicos do nosso programa, mas nenhum dia nós temos a autoridade de trabalhando no nome do time de crise, para nós conhecer o que nós vai fazer, o que é o que é o que é o que é o que é. Sin embargo, nós temos, com a gente, a comportação a nível mundial, de certo, de certo, factor, ou, nossa queda, senhor Roach, com uma incertidumbre, por exemplo, de, a que nós vamos, é o sector hotelero, que eu tenho visto, para 2022, é o sector de construção, inversão, que não está assim, gente, que pouco dia passado, nós tivemos uma entrevista com o Hansley Mullins, nosso orgulho, de um beisebol profissional, que nós vamos, com a Hansley, a inaugurar seu lugar novo, para a prática de deporte, em São Paulo, e nós vamos, nós vamos, Jesus é um pouco que te encorajou, de uma tempestade, que nós vamos, não te enviando, que nós vamos, 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 para a prática de deporte, é uma crise econômica, porque a nossa sala fez o ponto de vista, nós é uma crise econômica, e nós temos a sala de backfix, que é uma crise econômica. Uma maneira para ter essa delante agora, o que a Hans Limeira não sabe, nós também temos um curso mais de um mês, mas sobre todo momento tem oportunidade, todo momento, de momento de crise, tem oportunidade de apresentar, e agora quando não tem crise, também tem oportunidade, todo momento tem crise, e agora tem oportunidade, e agora tem oportunidade de não voltar para o show. E o ponto está, nós, nós, nós temos esse uso de oportunidade, é que tem tecnologia moderna, que brinda possibilidade, oportunidade de novo para o nosso país, então nós temos esse uso de esse, e para ter essa delante agora é um ponto importante, está junto, eu tenho que fazer ali, que é mesmo, o setor privado não pode ser só, o governo não pode ser só, o setor laboral não pode ser só, e eu tenho diferentes outros stakeholders na nossa comunidade, junto tem que traga para o país aqui, de lante. Agora, nós temos uma situação de crise econômica, e assim também, bom, claro, de lante, nós há crimp, nossa economia é crimp, despedida de pandemia aqui com 20%, eu tenho que sair de Berkfield, nós, como VBC, nós atrasar ali, um plano de recuperação econômico, economic recovery plan, então eu vou tornar uma situação aqui, então eu vou para o Brasil, e ter um par de condições, que eu tenho que, só para estar no lugar, então, onde não está, trabalha junto entre o setor privado, o setor público, e o setor laboral, que é tripartite, é triângulo, e é essencial, no momento não há aqui, é nota assina, o governo tem um tripartite, ou não, o governo, tem um tripartite, no momento não há aqui, ainda é da informação, é nota o qual é a mensagem, mas nós que miramos um tripartite também, é um time de calamidade, nós que miramos também, um tripartite funcionar, de ejecução, de diferentes projetos, em algum time. Lágana me diz, Gertz, para um rato, quando nós te miramos como VBC, se eu tenho um crisis team, que consiste, de mais stakeholders, que só é parte do governo, parte público, se o setor privado também tem, vou ter um crisis team, vou ter diferentes, public-private execution teams, team não gode, vai ejecutar, e diferentes projetos, para tornar a economia aqui. Então, de nosso econômico, que ofre o plano, nós atreço diferentes projetos, tanto projetos na norma, da coisa que está aqui, a coisa que está aqui, a coisa que está em vários, não está dentro do pipeline, pero para poder, poder puxar, sacar, fazer camina, não está, só tem laje, diferentes caminas, botinhas, e o que é que, para a roupa, há em casa, não se faça para o VG, um exemplo, um para o VG, um palavra, que vem de lado, aí atrás, aí atrás, nada, não cambia, exatamente. Ok, se nós que decidimos, vamos entrar juntos, para nós fazer, vamos entrar juntos, para nós conseguir, então, está adequado, e nós precisamos, vamos realmente, em que, o setor privado, também tem, nós que compreender, o governo tem, é, como dizer, é primato para ter uma decisão final. A volta para nós, nós temos uma democracia, etc. E se não tem discussão, eu vou dizer, mas nem é fácil que a gente não está falando, para discutir bem com ideia, recomendar, vamos fazer realmente junto. Então, se tem que ficar também com o setor empresarial, o setor comercial, também dando um estul que não tem para cima. Então, se tem uma crise, tem uma assim, junto com o diferente public-private execution teams, que está só para o pessoal executar. Então, é diferente projeto, diferentes coisas que nós temos. Já para baixo tempo acaba, botar tudo num empurro muito mais forte, para sobrar, não duvidar, não está situação normal, não se tem agora aqui. Nós temos situação de crise, não é uma situação que nós não amargmei nunca, de mi-lifetime, entendido, nós não amargmei, nós não sabemos como eu tenho handle. As we go along, o governo também, e internacionalmente, não tem que dizer, ah, ok, essa coisa é que não está mais minha, então, está junto, eu tenho que fazer. Então, nós temos a base, a lobby, nós temos a base, o governo também, para executar o modelo, realmente, para trabalhar junto. Então, o governo não tem todo o conhecimento, o setor privado não tem todo o conhecimento, o setor laboral não tem todo o conhecimento, e experiência, que é mesmo, se você, todo o conhecimento, todo o conhecimento, o setor não tem, para juntar o forço junto, para realmente entrar junto, nós queremos passar, muito mais fácil, ou muito mais lié, muito mais lié, fora a situação de crise que nós temos, não? Turismo, é um bom exemplo, não? Apesar de crise, que, por exemplo, Aruba também está passando, botar uma nota, que tem uma linha, de avião, linha aérea, americana, que vai Aruba, quando está bem aqui. Então, nós temos que falar de com, de com, é assim, de com, nós não for realmente, bambus, turismo, não? Nós está indo, um bom turismo, que foi Europa, foi de Holanda, especificamente. Mas, pergunta-ta, é a base, de manejo real, que nós, também, nos comentários, ofta, a gente está vindo aqui, não? 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 E respeito ao nosso manejo, pois nós estamos vivendo o manejo, também, quando nós atrai, turismo, em Mérida, de maneira, Aruba, mas não, não, não? Não tem ainda. Dequadre, eu vou mencionar um exemplo, porque, nosso país, ainda está relativamente, xuxa. ebenso que, você vai para o fogo, você vai para vir como motorista, para o Rio de Janeiro, vai para safari, para o Coriwak, que é isla, que tem... Boa, vai tomar nota, que tem roupa e lugar. Terrible, terrible, terrible. Não está xuxa, dinam meses. Está no xuxa, não. Passou na várias ações, o governo, a limpe, não. Se ele corre. Pero, iniciativa particular, também a limpe, tudo ainda, a limpe. Sim, sim, sim. Mas está volto e xuxa, e xuxa, e xuxa, e xuxa, é só está no xuxa, Então, realmente, nós comprometemos nos meses, com o nosso que, para o turismo, está indo em um setor, não, forte, e para que só tenha um rol importante dentro do Caribe, é significado que nós temos o cambio de todos os que estão aí. Então, é mindset, é mentalidade, nós temos que trazer para dizer também, conscientemente, não é só um manejo também, compra, vai, e cambia, sim. Então, eu digo um exemplo, não, mas tem várias coisas mais. Mas tem uma nota, que tem sete escolas, com a hora que está introduzindo educação bilingüe, do Itálogo, do Androês, o que é uma coisa que nós aplaudir. Mas o tempo que acaba, a BBC é a Binta Bisa, atende, nós mesmos de UAC, mas leu, que é fronteira, não, de Corsão. Nós irem ter, não, roupa inteligente, roupa talentosa, se não, para lograr, em beisbol, em deporte, em general, nós podemos lograr, em outra coisa também. mas, se nós queremos enfocar o UAC para o DEM, bom trabalho, para lograr. Porque nós estamos muito contentos com a hora que está metabine, iniciativa, na maneira de tu Itálogo, com o Androês. Mas nós somos um país pequeno, nós temos que depender do UAC para o DEM, o que acontece internacionalmente. Sim. Rolanda, como um país chiquito, não é, tem que depender o Androês, o que o tempo acaba. Então, é o que está tomando lugar, que, ou seja, que aporta um início, e que ele o segue desorrela, para saber se nós ainda não, para dominar o inglês, bom, dominar o Rolandês, bom, dominar o papelamento, espanhol, se nós vivemos em uma região, que a gente tem o papel espanhol, que é o papel, é muito importante para nós. Então, ele pode apoiar-se muito mais, que simplesmente, localmente só. para sobrar o mundo, a direção que está trabalhando, econômicamente, é mercado de corso, o mercado chiquito, nós, tu sabe, se nós querem os negócios, não é que está, que pode expandir para o scale-up, eu tenho que ir em um nível global. Correto. E eu quero que a solução tenha participação junto, o povo e o governo, também o sector privado e o governo, e nós, se está através de uma reunião, uma cumbre, que a gente pode debater, tudo e ponto, não é que nós pode colocar como prioridade, mas com uma ejecução mancomunada, que a gente tem um aporte, e não só de ejecução, mas de ideias, que o povo e o povo, que o povo tem pegado aqui, por nós, através de uma deliberação, através de uma discussão grupal, que a gente tem uma ideia, e a gente tem um tools, junto com a gente, tem um e o governo, para discutir, como nós, como nós, que o povo cambia, por participar e criar soluções. Senhor Roach, um danke especial para a sua visita, muito apreciar, muito espera com a nossa conversação, por 13 ideias para a solução, e com a pandemia, aqui, por resultar menos destrutivo para o que está no sector, não somente de saúde, mas no sector comercial. Danke. Germán, muito mais danke pela oportunidade, então, sempre nos ter à disposição para dar mais informações, que convém, seja, que nos planam estar, etc. Um prazer, danke, senhor Daniel Roach, para a visita, danke, na vosso tempo, para a sintonia, e tenha o nosso próximo programa, para nós topar outro, e bis a outro. Boa noite, Corsau, feliz anoche. Boa noite, Corsau, dele Corsau, o rei, o irmão, o Roberto.